Gustavo Mioto e Ana Castela têm algo em comum, que você não vai acreditar. Em recente participação no Venus Podcast, apresentado pela Cris Paiva, Gustavo relatou o quanto está apaixonado sente amor pela boiadeira, e retratou um pouco do dia a dia, quando estão juntos. É claro que todos sabem, que o relacionamento de famosos, nem sempre tem dias próximos, normalmente estão distantes por causa das agendas de shows e com a dupla Miotela, não seria diferente. No entanto, Gustavo Mioto e a boiadeira, sempre que podem reforçam os laços do amor, por diversas vezes, foram flagrados, curtindo momentos da intimidade, tais como jantar à luz de velas, e trocando carinhos e cumplicidades diante do público, por essa e outras, que o público torce muito pelo amor desses dois. E um detalhe chamou a atenção dos fãs. Mioto revelou nessa entrevista, que é fã de clássicos, e fugindo 8 mesmo ao seu estilo ele é fã de carteirinha do rock e o lutador. E a apresentadora, perguntou se ele gostava de assistir filmes repetidos e o Mioto, cravou, que curte bastante, e principalmente dos que fazem chorar, por alguns classificados como melodrama, o que não poderia ser surpresa, pois o cantor tem uma veia romântica acelerada, e sempre que pode divide as questões afetivas, durante os shows. Daí que surgiu a Mioterapia, movimento que ajudou muitos fãs, durante as lives, a resolverem problemas emocionais, com suas dicas e conselhos. Se você não conhece, vou deixar nos cards do vídeo, um que fala a respeito. Mas o que foi mais interessante, não foi o Mioto revelar que adora ver filme repetido, e que fazem chorar baldes, até acabar com o estoque de lenços. Foi a descoberta que Ana Castela, também é muito fã desse gênero. Inclusive ele destacou alguns exemplos, pra quem não conhece o estilo. Ele citou dois que tem essa temática, e que apresentou recentemente pra Ana Castela. O primeiro foi, Diário de uma Paixão. Algum de vocês, já assistiu esse filme? O que acharam? Comentem abaixo. Gustavo falou que a galera dá valor aos filmes novos, mas no entanto, esse é um clássico, que nunca vai sair de moda, pois ele é maravilhoso, segundo as palavras do Mioto. Outro que ele citou foi, A Cinco Passos de Você. Eu particularmente não conheço, se alguém conhecer fala nos comentários, como seria a trama. E outro detalhe que também ele ressaltou, foi o gosto de ambos por desenho animado, e um que eles curtiram bastante, foi um da Disney chamado, Elementos. A trama, parece ser bem interessante. O fogo se apaixona, pela água, mas nunca conseguem se encontrar. Roteiro que lembra o clássico, Feitiço de Aquila. Esse eu conheço, e podem assistir, que é um filmaço. A propósito, vocês gostam de filmes melodramáticos? Informem alguns, para nossos inscritos curtirem, e conhecer um pouco mais, das histórias românticas retratadas, no cinema e que algumas, poderiam ser parecidas, com a Diana Castela e Gustavo Mioto. Comentem abaixo, o que acharam das revelações do Gustavo Mioto, e se vocês conhecem alguém, que adora ver filme repetido. Compartilhe conosco nos comentários, o que mais te impressionou sobre essa história cinematográfica. E não se esqueça de deixar seu like, que ajuda bastante no crescimento do nosso canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, sobre essa novidade. E para não perder nenhum conteúdo exclusivo, inscreva-se agora mesmo no canal Astros da Telinha, e ficar por dentro das últimas notícias do mundo dos famosos. Até a próxima, e obrigado por assistir o vídeo, até o final.